Eu te conheci, no meio do samba, não dá pra esquecer, teu rosto de criança, e o amor de amor, volta a lhe surgir. Eu jamais pensei, ser fijado assim, agora você, me deixa feliz. O amor que nasceu, cresceu, criou daí, em tudo você, só me satisfaz, cada dia te quero mais, e os anos se passaram. E eu, casei com meu grande amor, amor verdadeiro, você é o primeiro, menina linda, você é o que é um cristão. Diziam que a paixão era uma abertura, e o que era abertura só perdura. Diziam que a paixão era um cristão, e o que era abertura só perdura. Diziam que a paixão era um cristão, e o que era abertura só perdura. Muito obrigado, meu senhor, o rosto, o rosto de criança, vai ser a esperança. Minha vida mudou, sou paz, sou amor, muito obrigado, meu senhor.